Fala galera do YouTube, aqui é o Adesco da Lua, aqui a pouco trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo Inboxing de coisas que eu comprei no Wish. Mano, hoje chegou tipo, vários itens que eu comprei no Wish. Chegou 5 na verdade, mas um eu acabei abrindo que chegou mais cedo e esses chegaram agora a pouco. Então eu vou abrir, eu meio que nem sei o que que é, porque eu compro muita coisa pequena no Wish. Esse daqui eu já desconfio que é o Laser, né, pelo formato do negócio. Eu espero que venha com pilha, porque se não venha com pilha eu vou ficar chateado. É tudo coisa barata, tá ligado? Esse Laser, se não me engano, tem 10 pontos. Nossa, parece que eu tava querendo cortar ele aqui. É um Laser, nossa, ele é grande, é tipo uma caneta. Vamos ver se está aparecendo bem a imagem, que eu não tô usando a câmera frontal, né, então eu não tô me vendo. Vamos ver se tem blusos. É, provável que não tenha pilha, né. Ele veio sem pilha, mas eu arrumei a pilha dele, então agora ele está funcionando. Eu acho que eu não devo mirar na lente do negócio, né, mas eu vou mirar lá na, deixa eu ver onde que tá pegando ali, pera, pera, ali, boa. Tem que ficar vendo pelo reflexo da televisão. Eu não sei ao certo o alcance dele, mas eu vou testar à noite, se ligar umas luzes de poste. Não faço isso. Mentira, eu não vou fazer isso, não. Não posso dizer que eu vou, né. Então tá funcionando. Vai duas pilha palito. E vamos ver quanto tempo eu aguento essas pilhas, né. Aqui tem as instruções aqui que diz a lenda, eu não sei se é verdade, aqui tá dizendo 650 metros, não sei. 650 metros também não é muito, né. Daí eu vou fazer um teste. Nossa, eu tava cortando a minha cabeça aqui, mas tudo bem. Tudo bem, acontece. Vamos para o segundo. Deixa eu ver se você descobriu o que que é. Ah, esse aqui eu acho que é pilha. Eu comprei aquelas pilhas, esqueci o nome, mas é umas pilhas com a luzinha da bike. Eu acho que é pilha. E o caneco? Que trampo pra abrir isso aqui. Tem que cuidar pra não cortar o negócio. Também foi bem baratinho, essas pilhas. Acho que eu fosse comprar por aqui. Acho que sai 5 a 1 cada. Eu comprando por lá com frete e tudo. Saiu acho que 2,50 cada uma. Alguma coisa assim, mas foi bem baratinho. Comprei 5, né. O negócio me usa 2, mas 5 era o mínimo que tinha. Eu fico olhando pela televisão, né. Daí o bagulho fica muito em cima. Esse daí é meio inútil, né. Não, não é inútil. Acho que é uma das coisas que eu mais uso. Não faço ideia o que seja. Isso aqui, deixa eu ver se é pra mim mesmo. Fazendo que é 2 dólar. Não, acho que eu não cumpri nada. É, 2 dólar da real. Pode ser que seja. É só coisa inútil que eu comprei. Só que vem com luz. Deixa eu girar. Acho que não vem com pilha. Não, vem com pilha. Aí, é da mesma coisa das pilhas. Desse negócio aqui, desalenda que isso é uma luzinha que clareou o dente. Mas foi bem baratinho também. Então se não clarear não tem problema. Deu compra aí. Pra testar. Nossa, mano, que calor. Calor. Calma aí. Será que é do outro lado? Será que as pilhas estão do lado errado? Vamos ver. Ou as pilhas já estão descarregadas. Pode ser também, né? Ou o negócio veio estragado. Pode ser. Ah, agora tá funcionando, ó. Descarregado. É uma luz que... Diz a lenda que... Varei os dentes. Diz a lenda. Não sei, né? Mas se pode acontecer, não dá certo. Mas para o último, que é o maior de todos os amarranhos embalagens. Eu segurei que eu sou que tem mais um item aqui dentro. Vamos ver, então. Acho que às vezes eles fazem esse bizu de deixar juntar as três, quatro coisas para mandar junto. Gente, tá partidíssimo. É tudo tão baratinho. Que isso, mano? Ah! Não é duas coisas. Esse aqui é um... Mano, meu complicado é coisa. Uma cinta, mano. Que eu comprei por um ano. Gente, é uma cinta, tá vindo lá do site chinês. Foi o quê? Foi esse dezão. Mas cinta, né? De homem é cinta, né? Cinta de mulher. Só precisando de uma, gente. Daí eu vi uma lá bem... Bem baratinho. Bem das basicazinhas que eu gosto de usar. Dezão. Isso daqui eu vou usar porque é pilha, né? A gente usa bastante. Dois itens que eu comprei, acho que esse foi o mais inútil. Que eu acho que não vai funcionar. Esse daqui também. Tá em segundo de mais inútil. Porque eu acho que eu vou usar uma vez só e não vou usar mais. Beleza? Deixa eu não ter nada para falar. Tinha comprado isso aqui também. Mas não é para mim. É para minha namorada. Eu esqueci. É, é rimo. Eu acho que é rimo, homem. É um negócio para fazer o... Tipo, o gatinho aqui, tá ligado? Espero que ela goste. Então, é isso aí. Deixa o like, compartilha com a divulgação. Isso aí, beleza? Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Lembrando que agora eu vou estar fazendo bastante like de Call of Duty e outros jogos. Isso aí, beleza? Quase todo dia, se não for todo dia. Por enquanto. Beleza?